Vocês viram o vídeo do Bruno Musa de hoje? O vídeo do Bruno Musa de hoje? Vocês viram aqui o vídeo ou não? Vocês viram aqui ou não? Nós tivemos a pandemia aqui durante Bolsonaro, onde teve impressão de dinheiro, tiraram o dinheiro do Tesouro, enviaram o dinheiro pra galera. Vocês viram isso aqui, né? E aí a economia começou, e se recuperando, começou e se recuperando. Lula entrou. Só que esses dados aqui, é que tem duas leituras, né? Tem o nominal e o... Sei lá, outra coisa. Olha o déficit nominal. Acho que aqui a coisa fica mais interessante. Olha que louco isso. Olha que doido. Olha esse vídeo do Bruno Musa, é muito bom. Lá o Bolsonaro, o pico da pandemia, galera. No pico da pandemia. Bolsonaro entregando 600 pila na mão de cada cidadão brasileiro. O governo fazendo vários programas, onde o governo pagava metade do... O governo pagava metade do teu salário, filho da puta. Provavelmente teu chefe nem te falou isso. Muitas empresas do Brasil foram pegar um auxílio que teve do governo, onde o governo pagava metade do salário dos funcionários, a empresa pagava outra metade pra não precisar demitir. Você não sabe disso. Porque a Rede Globo não falou isso pra ti, né? Não chegou no teu ouvidinho isso, né? Filho da puta. Arrombado do caralho. Então, o Bolsonaro tava dando 600 pila pra cada brasileiro, tava tirando dinheiro dos cofres públicos, injetando nas empresas, pras empresas manterem os funcionários sem demitir. Entendeu? Mesmo assim, as empresas obviamente sangraram muito, a minha sangrou muito, né? Só que o que aconteceu? Aí, acabou aqui o governo do Bolsonaro. Novamente, tem o déficit nominal e o outro déficit aqui e tal. E daí, olha só, Lula entrou. Olha aqui, quando o Lula entrou, começou... Lula entrou antes, né? Lula entrou aqui e olha como é que tá o déficit agora. O déficit do governo do Lula tá pior do que no ápice da pandemia. Só que, nesse momento, o Lula não tá dando 600 pila pra cada cidadão do Brasil. O Lula não tá pagando a metade do salário do Sussonar dentro do Brasil. O que que tá acontecendo com a economia do Brasil, irmão? Pra onde é que tá indo esses bilhões? Diz pra mim, pra onde é que tá indo esses bilhões aqui, irmão? O Bruno usa, faz uma análise de diversos e diversos e diversos dados aqui, ó. Até as contas públicas sem o déficit primário, que é o juros da dívida, mais não sei o que, né? E tudo mais. E ele explica aqui certinho, cara. Eu sou um ex-favelado com supletivo de segundo grau. Dá uma olhada no vídeo do cara aí. Entendeu? E aqui tem. E aqui tem. E aqui tem. Olha só. Dá pra piorar um pouco mais. Porque nós temos a dívida bruta sobre... Sobe ao maior nível desde abril de 2022. Então, olha só. Lá no Bolsonaro, ele conseguiu fazer uma dívida pública maior ainda. Então, ainda os esquerdistas ainda podem falar o quê? Os esquerdistas ainda podem falar assim. Mas na época do Bolsonaro... E isso os esquerdistas vão começar a falar nos próximos dias. Não, mas no Bolsonaro, a dívida pública corroía 87,7% do PIB. E no Lula, tá corroendo só 76%. Então, isso quer dizer que dava piorar um pouquinho mais ainda, tá, pessoal? Tem uma margem. Tem uma margenzinha que dava piorar um pouquinho mais, tá? E, obviamente, né, cara? Aqui teve muita impressão de título do governo. Teve muita impressão de dívida. Cara, ficou lá em cima, cara. 87,7%. Né? Depois começou a cair. As empresas começaram a trabalhar. O governo começou a enxugar as contas. Começou a resolver os problemas. Começou a cair. Tá ligado? E... Já começou a subir agora de novo. Mas quem sou eu pra te falar isso, irmão? Rede Globo falou que tá tudo certo. Rede Globo falou que tá tudo certo. Eu tô escutando rádio aqui, cara. O pessoal falou que tá tudo ok. Tá todo mundo falando que tá tudo certo. Quem sou eu? Você vai acreditar em mim? Ou você vai acreditar na grande mídia?